Olá, o Pergunte para a Li nº10 vai responder a dúvida da Juliana. Olá Lilian, meu nome é Juliana, tenho 40 anos e infelizmente sou fumante há 22 anos. Sempre tomo a decisão de parar de fumar, mas diante de qualquer situação de estresse, angústia ou ansiedade, perco o controle da situação e compro um maço de cigarros. Como conseguir dominar esse desespero para fumar e conseguir ter foco e controle da situação sem recaídas? Já tentei várias vezes, meu esposo não acredita mais que posso conseguir, pois sempre tenho recaídas, isso me dói e me faz sentir fraca. Eu não gosto de fumar, mesmo assim fumo. Me sinto escrava desse vício. Depois de ver os relatos de ex-alunos do seminário de vocês, me reacendeu as esperanças de voltar a ser uma pessoa livre, do jeito que nasci, e espero participar dos seminários de vocês. Obrigada, Juliana F. Simmer. Olá, Juliana. Em primeiro lugar, muito obrigada por compartilhar comigo a sua dificuldade e por prestigiar o meu trabalho. A partir do que você me escreveu, eu vou trazer reflexões que vão te ajudar a compreender melhor a sua dependência, porque é essa compreensão que é fundamental para a gente conseguir sair dela. Embora você ainda seja jovem, e hoje em dia há 40 anos é ser jovem, você ainda pode ter muitas décadas de qualidade de vida adiante ao parar de fumar. O fato é que você já fumou mais metade da sua vida até aqui, e isso vem te angustiando há algum tempo. Eu queria que você soubesse que essa angústia, embora te machuque, tem seu lado positivo. Ela precede o momento importante da sua vida, o momento de uma mudança, o momento da sua libertação. O desconforto de não se conformar mais em ser uma fumante te move adiante, e isso é bom. Você acordou, você está fazendo a coisa certa ao tomar a decisão de parar de fumar, e sabe disso. Não está anestesiada como muitos fumantes que nem sequer pensam nisso, porque é chato encarar isso de frente, eu sei. Mas você está encarando, e você tem os meus parabéns por isso. Você decidiu se libertar desse vício, essa foi a decisão que você tomou. De alguma maneira, existe um momento que ocorre na vida do fumante que traz à tona esse incômodo por continuar fumando, e quando isso ocorre, ele deseja dar um basta nesse vício. Mas repare que você me conta que sempre toma a decisão de parar de fumar. A própria palavra sempre descortina as suas tentativas anteriores fracassadas. Ela existir na sua vida reflete um compromisso reafirmado, ou seja, você sempre toma a decisão de se transformar em uma não fumante, mas simultaneamente traz o outro lado, que é o de você sempre voltar a fumar. Ou seja, embora você sempre tome a decisão de parar de fumar, simultaneamente em cada uma dessas tentativas, você também toma a decisão de colocar um cigarro na boca. Você vive uma forte contradição dentro de você. Decide parar de fumar, mas também decide fumar. O termo decidir fumar pode parecer forte a você, porque você não quer fumar, mas se lembre que ninguém te força a fumar a não ser você mesma. Essa contradição é o nó que esse vício causa em todos os fumantes, sem exceção. O fumante sente dentro de si claramente essas forças contraditórias, onde de um lado ele quer se libertar do fumo, mas do outro lado ele se sente compelido a fumar. Daí que as pessoas usam o termo força de vontade aplicado ao parar de fumar. Elas sentem nitidamente dentro delas o embate dessas duas forças que deixam elas malucas. O lado que quer parar de fumar luta muito contra o lado que quer fumar. E o lado que quer fumar fatalmente acaba vencendo. Não é à toa que você se sente fraca. A gente acredita que precisa de uma força descomunal para vencer essa força gigantesca do vício que acaba sempre nos puxando para baixo. Para piorar as coisas, quando a gente vê que os outros fumantes estão conseguindo parar e a gente não, isso só piora a coisa. Porque aí a gente sente que... A gente ainda sente que é mais uma titica. Juliana, esses são sentimentos desnecessários que brotam a partir de conceitos equivocados. E o primeiro deles é que você precisaria dessa força descomunal, que você nem sabe de onde vai tirar, para vencer o vício. O segundo conceito equivocado é que existe uma fraqueza intrínseca em você que faz com que você seja inferior aos outros e sucumba por não ter a necessária força de vontade para vencer o vício. Além de minar a sua autoconfiança, isso faz aumentar o seu medo de parar. Porque, obviamente, você tem medo de fracassar de novo e não quer sofrer nem se desapontar novamente. Isso te traz insegurança se poderia dar certo para você. Embora você tenha todo esse caldeirão do medo e mesmo sofrendo anteriormente, seu marido e todos os fumantes do mundo deveriam apertar a sua mão e te admirar porque você não desistiu. Você continua a reafirmar sua decisão e eu te digo que o que te separa do sucesso é nada mais, nada menos que compreender por que existe essa falha. E cada vez que você quer parar, de onde ela vem? E corrigir esse bloqueio que te impede de se libertar de vez. Essa falha é causada pela relação que você criou com o cigarro. O fato de você decidir interromper o consumo dele e diante de situações desafiadoras da sua vida, como as que você citou, de estresse, de angústia, de ansiedade, você apelar para ele, significa que você acredita que nessas horas ele te faz uma falta tremenda e que você não consegue enfrentar a vida de frente sem o seu cigarro nesses momentos. E se você acredita nisso, como vai interromper o consumo do cigarro e ainda por cima esperar ficar bem sem ele? Você criou uma dependência mental dele que desperta em você sensações desagradáveis sem fumar. Não é a abstinência que causa isso, é essa dependência mental. Está provado cientificamente que cigarros não acalmam, eles causam uma tensão adicional nas nossas vidas e você sente isso na própria carne. Você é mais tensa por continuar a ser uma fumante quando, na verdade, decidiu se livrar do cigarro. Cigarros não diminuem a ansiedade, pelo contrário, eles nos deixam mais ansiosos. Cigarros não aliviam a angústia das nossas vidas, pelo contrário, você se sente mais angustiada por ser uma fumante. Mas o vício te ilude acreditar que justamente nessas situações de estresse, angústia e ansiedade e outros também, você se sente melhor ao fumar. E ao se sentir melhor, a cada vez que coloca um cigarro na boca nesses momentos, reforça dentro de si a crença de que ele te ajuda nesses momentos. E quanto mais acredita nisso, mais vai se sentir privada dele nessas horas. Embora pareça ser um beco sem saída, é possível se romper com esses padrões de comportamento ao se romper justamente com essas crenças. A partir do momento em que você entende os mecanismos do vício e para de acreditar que o cigarro possa te ajudar nesses momentos, quando eles chegarem, e eles chegam para todo mundo, porque a vida é cheia de desafios, problemas, perrengues, para todo mundo, tanto fumantes quanto não fumantes, quando esses momentos chegarem, sem acreditar que o cigarro tem como te ajudar a superar isso tudo, você não se sente privada mais dele. E a luta dentro de você se acaba. E sem essa luta, você não vai mais precisar em busca do controle da sua ação. Hoje você busca esse controle porque sente que ele te escapa. E ele te escapa por causa dessa luta em glória entre as motivações para parar de fumar e as motivações para fumar. As motivações para parar de fumar geralmente estão relacionadas a preocupações com a sua saúde, a dar exemplo para os seus filhos, a não ser mais discriminada. Cada fumante tem as suas motivações particulares. E as motivações para continuar a fumar, independentemente do fumante gostar ou não do fumar, estão relacionadas ao seu apego ao fumo e ao que ele representa para você. Como, por exemplo, ele te desestressar, ou te deixar menos ansiosa, ou te relaxar, etc. Quando você me pergunta como conseguir dominar esse desespero para fumar e conseguir ter foco e controle da sua ação sem recaídas, eu te digo que o foco não deve ser dominar esse desespero porque simplesmente o desespero não deve existir quando você para de fumar. Ele não existe para não fumantes e ele não existe para os fumantes que param de fumar corretamente. E se ele só existe para os fumantes que param errado, é porque o fumo causa isso, não que alivia isso. Nós, enquanto fumantes, temos a tendência de enxergar tudo de forma deturpada. Em geral, o vício faz com que a gente enxergue tudo de forma oposta. O caminho de se tentar dominar o desespero envolve focar no sintoma e não na causa. Ao fazer isso, você ignora a origem dele e sem entender a origem dele, há sofrimento porque você tem que exercitar no grau máximo a sua força de vontade e você já sabe que ela acaba se esgotando. Você já tentou outras vezes e sabe que isso fatalmente ocorre. Você precisa tentar um caminho novo. Não tentar controlar a situação. Às vezes, a gente não tem controle sobre as situações de estresse ou desafio que a vida impõe sobre a gente. A gente pode dar o melhor da gente, mas a gente não pode mudar as outras pessoas nem as reações delas. A gente não pode mudar o trânsito, o aeroporto que fecha no dia da nossa viagem, aquele parente que adoece, aquele contrato cancelado. Não há controle sobre isso. Há controle possível às nossas reações diante disso, mas isso não tem nada a ver com cigarros. Agora, se você acredita que diante do estresse ou da ansiedade ou do que for, sem o cigarro você perde o controle, isso significa o mesmo que dizer que com ele tudo fica sob controle. Significa o mesmo que dizer que ele te equilibra. É por isso que você entra em desespero e não se enxerga sem ele. É por isso que corre para comprar sem pensar duas vezes. Pensa no estresse ou em algo que te gere ansiedade. Não fumantes também têm parentes que adoecem, ficam parados no trânsito enquanto estão atrasados para um compromisso importante, enfrentam crises e podem reagir proativamente a isso ou não. A única diferença é que para o não fumante, esse objeto roliço chamado cigarro não faz diferença nenhuma na vida dele, porque ele não acredita que ele poderia de alguma forma ajudar nesses momentos. Como ele não tem essa crença, diante do estresse, da angústia ou da ansiedade, ele não tem nenhum sentimento de falta ou privação em relação ao cigarro. E essa é a condição que você deve almejar alcançar quando apagar seu último cigarro. Você deve desfazer essa relação de dependência mental causada pelo cigarro na sua vida antes de apagar seu último cigarro para que você passe imediatamente a pensar como não fumante. E como não fumante, você também não vai se sentir privada de nada nessas horas. O fato de você tirar o cigarro da boca não muda essa chave automaticamente em você. E hoje, você já sabe disso pelas suas tentativas anteriores frustradas de parar de fumar. É preciso primeiro tirar o cigarro da cabeça, parando de acreditar que ela é benéfica a você, tanto nos momentos desafiadores que você citou, quanto em quaisquer outros momentos da sua vida. E quando você me diz eu não gosto de fumar, mesmo assim fumo, é preciso compreender o que... A gente não fuma porque gosta. Que grande gosto que tem o cigarro. Ele é ruim, amargo. Que grande gosto tem o fato de você ter que se afastar das pessoas que você ama para fumar. Se você parar para pensar, até mesmo os fumantes que alegam gostar do cigarro, quando você pergunta especificamente que tanto eles apreciam no cigarro, normalmente eles vão dar respostas vagas sobre isso. Lembra quando há pouco eu mencionei em relação ao cigarro tudo é o contrário ou o que parece? Muitos fumantes acreditam que fumam porque gostam, afinal de contas fazem isso sem parar e alguns fumantes como você até se revoltam porque chegaram à conclusão que não gostam deles. E como pode ser que você faz todo santo dia, várias vezes no dia, uma coisa que não gosta? E a resposta, Juliana, é que a gente não fuma porque gosta e sim porque é dependente do cigarro. E a grande sacada é perceber que na realidade você não é dependente dele. Você só é dependente de algo que acredita que precisa. Quando se compreende que não precisa dele para nada, deixa de ser dependente. Essa desconstrução de toda relação de dependência mental que você construiu com o cigarro deve ser o único foco do fumante que quer ser bem sucedido e se libertar sem sofrer. Não tem outro caminho. O outro caminho você já conhece da força de vontade. Aquele embate de forças você já sabe como acaba. Com muita frustração e um cigarro na boca. É muito difícil vencer desse modo e definitivamente é o pior caminho. Só que ninguém conta isso para o fumante e ele continua no escuro dando murro em ponta de faca. É uma luta muito solitária e ninguém entende o quanto ele sofre ao lutar em vão. No topo disso tudo ele ainda tem que conviver com as decepções da própria família, os julgamentos, as acusações de falta de vergonha na cara, de atitude, de falta de força de vontade. Tem de conviver com a descrença e a dúvida das pessoas que mais amam sobre o seu sucesso e se sentem desestimuladas, fracas e derrotadas. Eu acho que cada fumante que tenta novamente parar de fumar só por isso já merecia uma medalha por não ter desistido apesar da dor e apesar do medo que sente de tentar de novo. Apesar de não transparecer a sociedade, fumantes são muito corajosos ao dar o passo de novo e de novo e de novo. Se o não fumante estivesse na pele do fumante só em uma dessas vezes e passasse pelo que o fumante passa quando tenta parar de fumar pelo método da força de vontade, ele não ia mais ser esse juiz carrasco, ele ia ter muito mais empatia com o fumante. O não fumante não compreende o que é essa dependência ou o que o fumante que tenta parar da forma errada passa, nem tampouco o fumante que como você tentou parar de fumar sem sucesso. É realmente muito difícil explicar para o seu marido que você não gosta de cigarros, mas tem que continuar a fumar apesar disso. Na cabeça dele é simples, ora, se não gosta ela para e você não sabe o que responder para ele, você fica desconcertada. Só que o ônus por toda essa falta de compreensão recai única e exclusivamente sobre os ombros do fumante, sobre os seus ombros. Eu vejo muitos pontos positivos em você, Juliana. Você se lembra que nasceu livre e sabe que pode voltar a ser livre. Se naquele tempo você não precisava de cigarro para nada, por que precisaria agora? O que mudou? De que forma ele ajudaria a aliviar o estresse da sua vida e se você sente se sente estressada hoje por ser fumante, então ao contrário, cigarros causam o estresse que você pensa que eles aliviam. Sobre o outro estresse, o da vida, ele não tem nenhum poder de melhorar. Essa é mais uma das ilusões que a gente deve desfazer para se libertar dele e ficar bem. É bom que você se lembra que um dia foi uma não fumante. Muitos fumantes se esquecem disso. Você não esqueceu. Parabéns. Começa a se questionar o que tanto cigarro te dá de bom na hora do estresse. da angústia, da ansiedade. Desconstrua toda a relação que você construiu com ele. Olhe em volta e veja os não fumantes à sua volta diante das mesmas situações desafiadoras e veja que às vezes eles conseguem resolvê-la, às vezes não. Como eu citei, a gente não pode dominar tudo, muita coisa foja do nosso controle. Mas certamente eles não acreditam que colocando um cigarro na boca nessas horas a coisa vai se resolver ou que eles vão ficar mais calmos. Não fumantes decididamente não acreditam no cigarro como muleta para a vida. Antes de pensar em parar de fumar da próxima vez, busque ter a cabeça de um não fumante antes. É assim que você resolve esse problema sem a dor anterior que você sentiu. Não fumantes jamais sofrem sem cigarros e quando você alcançar esse estado mental, ao colocar esse último cigarro na boca, você vai ter cruzado a fronteira que separa você do mundo de fumante dependente onde você vive hoje para o mundo de liberdade dos não fumantes, onde o cigarro é algo completamente irrelevante. é só alcançando esse estado mental que você se liberta como os alunos do curso da Easyway que você mencionou. Obrigada pela sua participação Juliana e por confiar no trabalho da Easyway para te ajudar. A gente pode te ajudar a fazer essa transformação dentro de você e eu desejo a você todo o sucesso do mundo. No momento em que eu gravo esse vídeo, o novo programa online está prestes a sair e eu estou muito empolgada com ele. Eu vou ficar muito feliz em receber você nele e poder acompanhar a sua libertação. Você não pode fazer a mesma tentativa sofrida novamente sem estirpar a raiz do problema. Faça diferente dessa vez. Faça certo. Faça acontecer. Sucesso para você. Você gostaria de receber minha consultoria gratuita também? Poste sua dúvida sobre parar de fumar aqui embaixo nos comentários ou no meu Instagram arroba pare de fumar sem sofrer na seção pergunte pra li. Toda segunda-feira eu respondo a dúvida de alguém de forma personalizada através desses vídeos. Muito obrigada pela sua participação. Eu espero ter te ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.